Olá, brother! Puta que pariu, velho. Vamos de novo? Olá, brothers! Tudo bem? Thiago Leifer aqui falando. Vamos salvar os games hoje? Vamos nessa! Vídeo de hoje... Dreams. Sonho. Qual que é o meu maior sonho hoje? Que o Corona vá embora pra eu poder cortar meu cabelo porque já tá foda. Olha aqui. Já pesquisei aqui TED e temos três mapas sobre mim, mano. Começou famoso, né? Ok, são poucos mapas, mas é porque não é todo mundo que tem um Play 4 e não é todo mundo que tem Dreams e não é todo mundo que sabe fazer esse tipo de jogo, tá? É por isso que eu já quero muito agradecer todo mundo que fez, tá? Todos os três que fizeram, gente. Vambora! Aventura de Johnny, ursos, TED... Ah, isso daqui é audiovisual. Isso daqui é tipo... não é um jogo. É só um lugar pra gente entrar e ficar... Caramba, que gráfico! Inscreva-se agora Oh, não gasta nem o dinheiro Não importa o que você pensa Para sempre, para sempre, para Sempre, para sempre, para sempre Muito bonitinho. Eu queria muito aprender a fazer, mano. Dá pra entrar? Dá pro meu bichinho entrar no Adalberto? Não dá, não dá. Olha o swag, mano. Efeito de entorpecentes. Não para de pular um minuto, velho. Saudade deles. E no final ainda estoura um confete Pra sujar tudo. Obrigado, gostou? Claro que eu gostei, mano. Podem fazer mais mapas sobre mim, tá? Quem sabe eu consiga gravar um outro vídeo sobre isso de novo. Ok! Vambora! TED, a busca pelo Deus Gamer Ou TED, a aventura de Johnny? Vamos... vamos em busca pelo Deus Gamer. Vamos nessa. Esse bicho peludo aqui... era pra ser o Adalberto? Categorias, comédia, estranho. Olha! TED Station, TED com E. Made Brasil Productions. Você achou mesmo que isso era um jogo? Ah, mano, já tá difícil de render os 10 minutos aqui e ainda esse nem vai ser um jogo. Pois achou certo, obrigado. Valeu, mano. Nossa, velho. Conquista desbroquiada. Vá pro céu pra achar o Deus Gamer. Então vambora. Vai, bichinho. Possui o corpo do Adalberto. Como é que possui mesmo, mano? Bolinha. Yes! Vamos nessa. Deixa eu ver o Adalberto. Qual é o Adalberto? Ele vira um picos. Tem que chegar até o céu, ele disse, né? Ah, é lá que a gente tem que ir, mano. Ok, o X pula. Essa pedra aqui dá pra pegar? Ah, meu Deus. Eu dispossuí, dispossuí, dispossuí. É isso. É, sobe na árvore. Meu Deus do céu. Como é que eu chego no céu, mano? Alguém me dá pelo menos um foguete, alguma coisa? Aí fica difícil, né, mano? Ah, já sei. Ué, pra chegar no céu tem que morrer, né? Então eu vou me matar. Eu pensei que era uma água, isso. Eu ia me matar afogado. Vou me matar. Tchau, galera. Tchau, Betina. Fui embora. Falou, Deus. Carai, mano. É sério? Como é? Que que eu faço, mano? Ô, 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 ô. Entendi. O esquema é subir na árvore e depois dar um outro pulo de cima da árvore. Aqui. Tem pulo duplo. Isso. Então fica lá em cima da árvore lá, mano. Vai lá, Adalberto. Parece que ele acabou de sair da carreta furacão, né, mano? Mano, tem uma casa lá, sabe? Ele não ia fazer tudo isso aqui, ele não ia desenhar isso aqui à toa. Tem como chegar lá. Só preciso saber como. Já sei. Aqui, é nessa nuvem que eu subo. Deixa eu ver. É isso, é isso, é isso, é isso. 3, 2, 1 e foi! Boa família! É agora, mano. Sabia, velho, que ele não ia fazer isso aqui à toa. Dá pra gente pisar num canal. Não! Acho que de uma pra outra não precisa de dois pulos. Precisa, Ted! Boa, boa, boa. Segura! Agora que eu entendi o que é pra fazer, eu comecei a me divertir um pouco mais, mano. Tem que chegar aonde? Opa! Peraí, velho, eu não tô concentrado, mano. Deixa eu me concentrar agora, sério. Porque é difícil, ele derrapa, ele escorre. Ó, já vou pular dois direto, meu amigo. Aqui você tá falando com um dos maiores gamers do mundo. Ali na região de Israel, essas coisas também, de novo. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Parou, parou! Nuvem do Goku. Essa nuvem do Goku fica voando, mano. Boa! Ai, ai, uh! É agora. Essa é a que fica mexendo. Segura, mano! Põe um tênis então e fica escorregando na nuvem. Parece que não sabe andar em nuvem, mano. Ó, 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 ó. Olha a burrice dele. Por que que ele fica andando? Sabe como é que ele é, mano? Boa! Consegui! Graças a Deus! Agora tem as placas do YouTube ali. Eu já vou direto pra cá, ó. Ih, não dá, não dá! Eita porra! Peraí, peraí, Adalberto. Vamos com calma então. Se não dá pra ir direto onde eu preciso, vamos um de cada vez. Isso! Me dá! Ah, isso daqui é obstáculo. Ah, entendi, entendi. Ok, ok, passamos. Boa, Adalberto! Tamo che... O que aconteceu, velho? Esse cara tá me trollando, mano. Essa é... Acho que ele criou um daqueles rage games. Só pra eu passar raiva, velho. Acho que é isso que ele quer. Essa é a diversão desse cara, velho. Quem que é o criador do jogo? Rodrigo, você quer me ver em prantos, né, cara? Vambora! Na graça do Senhor Jesus, vamos nessa! Tentei cortar caminho, é isso que dá. Que cara idiota, velho. Aqui. Vamo, 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 vamo! Foi aqui que eu caí da última vez, mano. Eu acho que eu não posso relar nessas plaquinhas, boa. Ai, acabei de falar, é isso. O arrombado... Peraí, 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 que não vai dar. Peraí que não vai dar. Agora vai, agora vai. Ah, moleque. Esse jogo mais difícil que Nioh 2, mano. Jogo difícil, mano. Sério. Mas peraí, que agora é só subir? Vamo nessa. Vem comigo, família. Muita calma, sério. Muita calma mesmo, mano. Aí, aí. Não, cara... Nossa, mano. Nossa. Olha, olha, não funciona. Ah, mano, não tá funcionando. Analógico. Vai, 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 vai. Olha, tô pulando, não funciona, mano. Sério, não tá funcionando. Mano, não tá respondendo, velho. Mas foda-se. Vambora. Vambora, passou daqui, é nóis. Passou daqui, é nóis. Ah. Eu falei que era nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Deixa eu ficar parado aqui pra ver o que eu tenho que fazer, mano. Tá. Ah, tem uma nuvem que sobe e desce aqui. Ok. Por que que não funciona? Tá. Uh. Uh. Peraí, mano. Peraí, peraí, peraí. Essa nuvem, ela sobe, ela desce ou não? Não, essa não vem, não. Tch. 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 assistido tipo uns 5 minutos só, mas isso tudo graças a esse jogo 100% bugado, eu não sei porquê, mas tinha hora que ele desligava o controle e eu não pulava, mano muito obrigado pelo jogo que você fez pra mim sério, obrigado pela homenagem mas, você só me fez passar raiva hoje e eu tô recei operado tá, se eu morrer, eu volto só pra te buscar mano, não aguento mais, vamos pro próximo, Ted, aventura de Johnny, tomara que esse não seja jogo de passar raiva a incrível aventura de Johnny eu usei um urso mesmo, porquê não consegui fazer o Ted, x pra jogar o Johnny ficou legal, hein, o Johnny ficou perfeito, mano, parece um gato de costas mas tudo bem, em comemoração é isso, vamos fazer um evento, valendo uma tonelada de ração pro seu cachorro, oh meu deus uma tonelada de ração pro Johnny e pra ganhar seu cachorro vai ter que passar por uma aventura, será que você vai conseguir uma tonelada de ração cristal? Johnny, você vai participar esse cachorro vai tentar passar por esse desfio, será que ele vai conseguir? ele não pode se desequilibrar, senão ele se ferra eu vou tentar 10 minutos jogar isso daqui se eu não conseguir, eu vou fechar, porque eu já passei muita raiva naquele primeiro, mano, olha o tamanho desse mapa, olha o tamanho desse mapa, cheio de tomate meu deus do céu, velho, e daí chega aí, no anel do Sonic, bom, vamos ver se a jogabilidade for boa, eu passo, mano, se não, não ai, que fofinho como que pula? Quadrado pula não, não dá, tá, ó, eu apertei pra pular ele não pula, jogar a distância não tá dando, mano, mas beleza o tomate, filha da p... boa, Johnny tá dando bom isso, cachorro isso, cachorrinho yes, checkpoint pelo menos isso, adorei ai, quem que é meu moleque? vambora pelo menos a gente tem checkpoint, mano nossa, ele não sabe o quanto ele me fez sorrir agora, velho, por dentro calma aí sem relar no tomate, hein boa, filho nem ele gosta de tomate, mano, nem o Johnny aliás, o Johnny, ele gosta de tomate, sim quando eu dou pra ele, ele mastiga, ele gosta come até pedra esse cachorro também, né, mano aqui dá pra ir correndo, será? dá, dá yes tamo quase cara ninguém me avisou tinha que avisar vambora, vamos correndo nesse yes yes uhul iiii peraí caramba como esse cachorro conseguiu depois do show que esse cachorro nos deu vamos pra não sei o que não deu tempo de ler depois ele vai ter que passar por tomates tem mais uma eita eita bom, outro circuito ele vai entrar dentro do portal nossa mas não vai ser o cachorro que vai tentar passar vai ser o dono dele fazendo cosplay de cachorro furry eita, é o crash velho, mas tá muito ruim a jogabilidade eu tenho que jogar aqui, ó eu acho que o controle não tá não tá conseguindo enxergar o sinal ok, certo? eu chego ali, mano? como é que eu corro? deixa eu ver não tem como correr mais do que isso, então 3, 2, 1 eu não chego ali, eu não chego ali é que o meu pulo ali não é tão grande não consigo chegar naquela rosquinha ali, ó 3 não dá, não dá mesmo, ó 3, 2, a não ser que eu faça assim, ó assim também não dá, mano eita os jogos não funcionam ah, mano, sério chega, velho não consigo, mano não consigo eu não sei aonde que tá o problema aqui se o problema é no jogo ou se o problema é no meu controle porque tá longe do play mas eu tenho quase certeza que não é, mano vocês viram o pulo que eu dou não é compatível pra altura do bagulho ali então é por isso que não chega até lá mas enfim independente de tudo muito obrigado por todos os jogos que vocês fizeram pra mim é... mas acabei ficando puto mais do que deveria eu fico frustrado eu não consegui finalizar o primeiro não consegui finalizar o segundo eu fico frustrado, mano frustrado... mas é isso, família olha nem pedi pra vocês darem o leak, né? ah também nem precisa dar o leak também, não um beijo até amanhã tchau, vai lá